Olha aí, um jardim foi dividido em três áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é de 160 metros quadrados, a medida da menor área equivale a... Ai, meu Deus, o problema é de que sublinha e interpreta. Tá? Dividido em áreas proporcionais. Opa! Toda vez que vai falar, anota isso, toda vez que fala que vai dividir em partes proporcionais, nesse caso foi áreas, estamos diante de um problema de divisão proporcional, que por sinal é um dos assuntos que mais cai nesse tópico, tá? Divisão proporcional. Show de bola? E agora, estudar, revisar e exercitar. Como é que a gente vai fazer isso daqui, galera? Sempre que você tiver um problema de divisão proporcional, você coloca o K. O que é isso? Coloca o K. Vamos lá. Qual é o total, galera? O total são 160 metros quadrados, tá bom? E aí vão ser divididas em três áreas, proporcionais a 2, a 3 e a 5. São três áreas proporcionais a 2, 3 e 5. Ele quer a menor área. Pessoal, o K, se você for no método tradicional, ou for nos livros, né? Vai falar pra você que é constante de proporcionalidade, o K. Quando, na real, na real, na real, ele é o amor da tua vida. Lembra que o K, ele representa cada parte. Quando eu digo que eu vou dividir em partes proporcionais a 2, a 3 e a 5, um vai ter duas partes, outro 3 e outro 5. E aí eu coloco o K aqui, ó, que vem a solução. 2K, 3K e 5K. Eu acho cada parte e automaticamente depois eu acho tudo, tá bom? O total, pessoal, ele é sempre a soma de geral. Então, quando eu somar 2K mais 3K mais 5K, isso vai ter que dar 160, tá? 2 mais 3 mais 5, isso daí vai ter que dar 160, tá? Quanto é 2 mais 3, galera? 5 mais 5 dá 10. Então, isso dá 10K igual a 160. 10 está multiplicando, vai pra lá, dividindo. Corta os zeros. Qual o valor do K, galera? O valor do K é 16. Show de bola? Agora, o que ele quer, galera? Ele quer a menor área. Quem tem a menor área é o 2K, né? O que é 2K? É 2 vezes o valor do K. Então, vai ser 2 vezes 16, que dá 32. Zero trauma. Qual é o gabarito? E aí, galera, letra D. Se você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso dos Correios, fazendo parte do seleto grupo dos 5% do MPP Correios, eu vou falar com você agora como. E você vai poder garantir 75% dos pontos da prova. Você vai ter acesso às matérias que representam 75% dos pontos da prova. É metade da prova, mas em termos de pontos. Por quê? Matemática e português juntos contam com 45 pontos. E o total de pontos da prova são 60. Sendo que são 50 questões e 25 são de matemática e português. Ó, nosso curso. Você vai ter no nosso curso, quando eu entrar, você vai ter um curso de matemática básica. Eu vou te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você só vai mudar para o curso de matemática para o Correios, quando tiver aqui, craque. Depois, você vai ter um curso de matemática para o Correios, com todo esse conteúdo. Curso de português do zero para os Correios com o professor Arnaldo. Inclusive, se não o conhece, segunda-feira que vem vai ter uma aula de interpretação de textos para a IBFC com ele, tá bom? Um cronograma de estudos do zero ao avançado. Isso mesmo. Você não vai ficar perdido. A gente vai te mandar do zero até o avançado, começando a matemática básica. Cada dia, você vai ter aula, saber a aula que vai estudar. É um planejamento que você sozinho não faz. Então, dia 1, estuda isso. Dia 2, estuda isso. Dia 3, estuda isso. Suporte e tirar dúvidas do aluno. Se tiver alguma dúvida abaixo da aula, tem o suporte. PDF de acompanhamento para você baixar e ir acompanhando a aula. E resumo da aula. O que é o resumo da aula? São todas as minhas anotações da aula. Isso daqui, todas as anotações. Tudo isso, na hora de montar o resumo, é sensacional. Se você falar com a minha equipe agora, só o curso de matemática, o investimento é 327. E só o curso de português, o investimento é 327. Os dois juntos, 654 reais. Cara, pensa no salário que você vai ter. O seu salário é quatro vezes isso. O primeiro, já pagou. Onde você vai investir um valor e vai voltar quatro vezes ele? Lembrando que esse valor é para a vida inteira. Pode ir multiplicando eternamente. Mas a gente está preparando, preparou uma promoção especial por tempo limitado para esse curso. De 654, você vai pagar apenas 12 de 33,76 no cartão de crédito, podendo parcelar em 12 vezes. Ah, eu quero parcelar em menos vezes, Renato. Na hora da compra, você seleciona a quantidade de parcelas, tá? E se você pagar à vista, tem um desconto maior. Por quê? À vista, pessoal, você vai ter dois cursos, os dois cursos pelo preço de um. À vista é 327. E à vista você pode pagar no Pix e no cartão de crédito. Então, não perde tempo. A minha equipe está colocando agora no chat o link. E se você está vendo a gravação, o link está aqui, olha, o primeiro comentário. Vai nos comentários. O primeiro comentário tem o link desse curso. Vem, que dá tempo para você continuar. Mas a gente não parou por aí. Já tem essa promoção especial. Vamos melhorar essa promoção? Olha aí, olha. Nós estamos te dando dois bônus. O bônus 1 é um curso de exercícios de matemática para IBFC. Isso mesmo, uns assuntos para você. E o bônus 2 é um curso de exercícios de português. A gente está te dando, é de graça isso daqui. Está dentro da promoção especial, isso. Você não vai ter que pagar nada a mais para ter acesso ao curso de exercícios da banca. Você vai estudar com a gente, vai aprender e depois vai exercitar com a banca. Além disso, tem uma garantia de 7 dias e 1 ano de acesso. Beleza? Então, não perde tempo. O link está na descrição. 12 de 33,76. 33,76. O que você faz com isso hoje em dia, por mês, para mudar de vida? Ou 327 à vista. Beleza? Então, não perde tempo. O link está aí. É isso. Começou. Hoje é o primeiro dia. Já começa. Amanhã abre as inscrições. Vamos juntos detonar. Estamos juntos. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.